Olá time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Chicória Labs. Eu sou o Chico Razia, seu colega e parceiro de estudo. Hoje nós vamos ver como usar o Canva para transformar o mockups de tela de um app mobile em um protótipo interativo. Esse é o quarto vídeo da série sobre o processo criativo do App Repositories, o desafio final do projeto do Bootcamp Inter-Android Developer na Digital Innovation One. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, clique no link aqui em cima para acessar o resto da playlist. No último vídeo eu usei um design no Canva para definir a tipografia e as cores do aplicativo, trabalhando com representações das principais telas. Hoje nós vamos evoluir esse projeto, adicionando variações das telas para representar os vários estados da interface gráfica e criando hiperlinks entre os mockups para simular a interação com o usuário e a navegação no aplicativo. A função de Protótipo Mobile é uma novidade do Canva, que ainda está em fase beta e oferece apenas algumas funcionalidades básicas. Mesmo assim, ela tem o que nós precisamos para simular o fluxo do usuário na nossa aplicação. Todos prontos e todas prontas, então vamos lá! Para iniciar a criação do nosso protótipo navegável, eu vou primeiramente criar uma cópia daquele arquivo de layout que foi usado na seção anterior. Esse aqui é o arquivo que tem todas as nossas cores, as nossas definições. Então eu venho aqui, clico no expansível, make a copy e coloco um novo nome para o meu novo documento. Vou chamar de AppWrapple Protonavegável. Beleza! E vou entrar nele para começar a edição. O que nós temos aqui? Esse é um arquivo que tem as telas principais. Então nós temos uma tela de login no estado que não tem usuário cadastrado ainda, logado ainda. Eu tenho uma tela de home que mostra os meus principais repositórios, né? Uma tela de login, aquela tela de usuário, na situação em que eu tenho usuário logado e estou querendo trocar de usuário. E uma tela que mostra os detalhes do repositório. Essa última tela, que tinha os nossos componentes, não vai ser utilizada no protótipo. Mas eu vou deixar aqui caso a gente precise voltar e recuperar algum elemento, né? Legal. Uma coisa que ajuda muito quando a gente trabalha com o protótipo é nomear as telas. Então eu vou colocar um nome que seja mais ou menos semântico. Por exemplo, aqui, user não logado. E aqui eu posso colocar o nome home usuário logado. E assim por diante. Vou fazer com que o nosso nome da tela ajude, o nosso nome da tela diga o que que ela é, porque na hora de você criar os links fica mais fácil achar os nossos destinos aqui. Então aqui é um rapidetail. Essa tela aqui, essa última tela, chamar de componentes. A gente não vai utilizar para nada, mas não faz mal colocar um nome. Beleza. Então aqui foi o nosso primeiro cuidado. Começar a deixar organizado, porque ao longo do processo vocês vão ver que a gente vai criar uma série de telas. Na verdade, quanto mais detalhes da navegação a gente quiser colocar, mais telas representando diferentes estados da interface gráfica nós vamos precisar ter. Então se a gente não nomear, não batizar as telas de uma maneira reconhecível, depois na hora de criar os links fica bem mais difícil. Legal. Então isso aqui foi o nosso primeiro passo. E para criar um vínculo entre uma tela e outra é realmente muito simples. Só vou dar um zoom aqui em uma das minhas telas. É uma tela de usuário não logado. Para ficar mais interessante aqui, mais expressivo, ou fazer com que isso faça mais sentido, eu vou simular que já foi digitado o nome de usuário. Coloquei aqui meu nome de usuário. E agora a gente vai criar um link. Então, clico nesse elemento, no botão entrar, e eu quero simular o comportamento de clicar no botão entrar e abrir a tela do Home do meu usuário cadastrado. Para isso, eu venho nessa ferramenta aqui, ó, nessa correntinha link. E agora ele vai abrir uma lista com as nossas telas, né, as páginas do nosso layout. Para a gente escolher para onde que ele vai. Bom, aqui estou na tela do usuário não logado. Coloquei meu nome de usuário e quero simular o comportamento para a minha Home. Beleza. Veja que ele automaticamente transformou esse texto aqui num hiperlink colocando sublinhado. Se você não quiser ter esse efeito de sublinhado, vai vir aqui no menu expansível e desabilitar o efeito de sublinhado. Beleza. Criamos nosso primeiro link. Vamos testar e ver o que acontece? Vim aqui no botão Publish as Prototype, Open Prototype... E olha que bacana! Nós já temos a nossa primeira tela simulando a tela do celular. E se eu clicar aqui no Entrar, ele abre a minha tela Home com os repositórios do meu usuário. Muito bem, time! Já temos o nosso primeiro comportamento simulado. Agora vamos voltar lá nos layouts e continuar adicionando os estados e comportamentos da tela. Voltei aqui na minha página de edição e eu quero simular o comportamento de clicar aqui no menu Overflow, no hambúrguer, e abrir o nosso menu. Pra fazer isso, a primeira coisa é criar um novo estado, criar uma cópia dessa tela com um novo estado. Então clico aqui no menu expansível, Duplicate, e vou colocar também um nome semântico. Eu vou clicar aqui no Home Usual Logado, Menu Overflow. Legal. Eu não tenho como clicar no item, clicar no componente ali e fazer aparecer um pedacinho, um componente visual. Cada estado da interface que eu quero criar eu tenho que criar uma nova tela, né? Uma nova página aqui no Canva. agora. Mas vamos lá. Então criei aqui uma tela nova, volta na edição, só para ter certeza que a gente tá mexendo na correta. Essa aqui é a página 2, essa aqui é a página 3. É essa aqui que nós queremos mexer. Venho aqui na aba Elements, procuro Prototype Graphics, ele abre essa lista de sugestões aqui. vou usar esse quadradinho com os cantos arredondados que simula mais ou menos o aspecto de um Menu Overflow no Android. Alinhar ela aqui em cima, Bring to Front, e vamos colocar a cor branca, né? Vou provar esse cinza quase branco aqui. Agora eu vou colocar os elementos de texto na minha tela aqui. Vamos lá. Texto... não sei se... acho que pode ser um subheading. Open Sans. E eu vou ter três comportamentos aqui. Vou ter um comportamento de modernar por data. Então ficou em branco no fundo, quase branco, não vai dar certo, né? Vou adicionar aqui para usar a cor. Vou usar esse preto aqui. Legal, tá um pouquinho grande. diferente. Beleza, o primeiro comportamento que eu tenho é ordenar por data. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou ordenar por nome do repositório. E a última funcionalidade que eu espero ter aqui é a de trocar usuário. Vou alinhar os textos pela esquerda. Opa! Vou alinhar os textos pela esquerda. Opa! Vou distribuir esses textos. Uma modinha aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente tem. Vamos botar na nossa navegação geral. Aqui eu tenho a tela de Home no estado em que o menu Overflow está fechado. Aqui eu tenho a tela Home no estado em que o menu Overflow está aberto. Beleza. Agora eu só preciso criar um link. Eu quero fazer com que o clique nessa área aqui do trocar usuário leve para a minha tela de troca de usuário. Venho aqui novamente na ferramenta da correntinha e venha para cá. Crie um link para a página User Troca Usuário. Beleza. Fazendo aquele mesmo ajuste de tirar o sublinhado. Agora eu preciso fazer com que um clique no menu hambúrguer faça com que abra esse menu Overflow. Então eu volto lá na minha página 2. A página que eu tenho a tela Home na situação que o menu está fechado. Seleciono aqui o meu menu Hambúrguer. Venho aqui na ferramenta Link, na correntinha. E agora eu quero que ele aponte para a página 3. Home usuário logado. O menu Overflow. Beleza. Já que eu tô aqui, eu vou fazer um outro comportamento. Eu vou fazer com que eu vou simular o comportamento do clique nesse elemento aqui abrir a tela de detalhes. Então venho novamente. Clico aqui no menu expansível, ferramenta Link, e eu quero fazer com que ele abra essa página, Rappo Detail. Beleza. Vamos pensar aqui. Página 3 também. Faz sentido eu ter o mesmo comportamento. Mesmo que seja com o menu aberto, eu posso clicar fora do menu e acessar a minha página de detalhes. E agora na página de troca de usuário eu quero simular um outro comportamento aqui. O comportamento de cancelar essa operação e voltar para a tela inicial, tela Home. Então, eu venho aqui no botãozinho de fechar, né? Aumenta Link e agora eu quero retornar para a página 2. Home usuário logado, a situação em que a tela Home do usuário, né? Beleza. Vamos testar o nosso protótipo e ver o que acontece, se todos os comportamentos estão no lugar. Tem a tela inicial. Clico em entrar. Beleza. Beleza. Posso clicar aqui no menu Overflow, trocar o usuário. Legal. Posso voltar aqui e vamos ver se funciona um clique para acessar a nossa tela de detalhes. Maravilha. Bem bacana. Já temos os nossos principais fluxos criados aqui no Canva. Bom, vocês viram que não tem muito mistério. O trabalho de você criar um protótipo é mais trabalhoso do que difícil. Então, quanto mais você queira deixar os seus fluxos detalhados, com vários detalhes de comportamentos e situações diferentes da interface, mais telas você vai ter que criar. Mas o mecanismo é basicamente o mesmo. Cria um mockup e configura comportamentos. Cria um mockup e configura comportamentos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, aqui, adicionando mais telas e mais situações na minha aplicação. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é verificar as informações do aplicativo no meu GitHub, só para ficar melhor cosmeticamente, corrigir esse item da lista. Agora, eu vou adicionar mais duas páginas de home representando um outro usuário, vai ser a Rosa Sparks. Comecei duplicando as telas de home que já existiam, e agora vou só trocar a foto e o nome do usuário. Buscando as imagens da própria Word Bank que o Canva disponibiliza. Agora, eu também preciso criar uma página de troca de usuário, simulando a usuária rosa logada. Montando o mesmo padrão de novo nome do usuário e configurando o comportamento do botão enviar. Agora, eu vou criar as variações da página de detalhes, para que eu possa simular a troca da screenshot do aplicativo. Então, eu dupliquei e vou pegar ali das imagens que eu subi para o Canva. Aqui, só fazendo um ajuste de cor das setas. E configurando os comportamentos de trocar de página a partir do clique na seta. Para concluir essa tela de detalhes, agora a gente vai simular a bottom sheet aberta. Então, eu crio uma nova duplicata da tela de detalhes e expando a paletinha embaixo. Eu simulo a abertura da bottom sheet até ocupar quase a tela inteira. Para colocar os conteúdos do bottom sheet, eu volto lá no GitHub e puxo o texto do arquivo readme.md. Vou pegar os últimos ajustes visuais. Puxar ela até em cima para ficar um pouco mais bonito. E agora é só configurar o comportamento de abrir e fechar no bottom sheet, clicando na barrinha esquinta. Chegou a nossa navegação e está completa. Vamos publicar o protótipo e testar. A minha tela inicial aqui, vou centrar, posso trocar o meu usuário, vamos abrir a Rosa Sparks. Vou trocar o usuário novamente. Posso abrir um dos meus repositórios. Posso, consigo rolar os screenshots, abro o bottom sheet, fecho, posso botá-lo na minha tela inicial, trocar o usuário, cancelar... Maravilha! Todos os nossos fluxos principais já estão representados aqui no protótipo. Muito bem time, com esse vídeo nós concluímos a série sobre o processo criativo do App Repositories. No primeiro vídeo, nós usamos a técnica dos Crazy 8s para conceber a navegação. No segundo vídeo, nós nos debruçamos sobre as telas principais e definimos em maior detalhe quais componentes visuais serão utilizados. Já no terceiro vídeo, nós utilizamos o Canva e várias outras ferramentas para definir as cores, a tipografia e verificar a acessibilidade da nossa interface de usuário. E com o episódio de hoje, nós transformamos os estudos de UI em um protótipo navegável que pode ser compartilhado facilmente com clientes e com nossos colegas de trabalho. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e por me acompanhar nessa jornada. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas! Tchau! 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 Tchau!